Olá amigos, sejam bem-vindos ao Brasil Gráficos novamente, e hoje falaremos de uma munição extremamente interessante, a munição RIP. Então, vamos lá para o vídeo de hoje. Lançada no ano de 2014, a munição RIP, sigla em inglês para Projétil Radicalmente Invasivo, mas que também é um trocadilho com a expressão Rest in Peace, que significa Descanse em Paz, é uma munição originalmente 9mm, desenvolvida pela empresa norte-americana G2 Research. Basicamente, a RIP, após o impacto, se fragmenta em 9 diferentes projéteis penetrantes. A ideia é que esses 9 projéteis, todos os quais penetram o corpo humano em um padrão com um diâmetro total de 3 ou 4 polegadas, tem uma maior probabilidade de entrar em contato com um órgão interno. Vale dizer que munições que se fragmentam já existem desde os anos 70, entretanto, essa é a mais moderna delas. A RIP tem a proposta não só de ser extremamente letal, mas também de evitar os efeitos colaterais do disparo. Segundo o fabricante, os fragmentos de metal que se espalham pelo corpo do alvo não possuem energia suficiente para deixar o corpo em uma velocidade perigosa para quem estiver em volta. Da mesma forma, o projétil não transfixa o corpo do alvo, evitando que o disparo acerte alguém atrás. Segundo o fabricante, o projétil também consegue atravessar algumas superfícies, como placas metálicas, por exemplo, e ainda assim atingir um alvo atrás dessa superfície, mantendo o seu efeito de fragmentação. Existem diversos vídeos no YouTube mostrando alguns testes com essa munição. E de fato, ela atravessa alguns materiais como madeira e drywall sem se fragmentar. A munição foi pensada para situações de defesa pessoal, e já é vendida nos Estados Unidos a um preço que gira em torno dos 40 dólares a unidade. Um preço considerado bem alto, já que uma munição .50 BMG custa cerca de 3 dólares. A primeira munição RIP a ser lançada foi a 9mm, mas devido ao grande sucesso que essa munição fez, foram desenvolvidas versões para outros calibres, como o calibre .380, o calibre .12 e até mesmo calibres de fuzil como o .556. O nosso amigo, o instrutor Takuya Takano, já fez um teste com uma dessas munições no calibre .380. Se você ainda não conhece o canal do instrutor Takuya, basta clicar no primeiro link da descrição desse vídeo e conferir o trabalho desse excelente atirador. Veja agora o teste de cavidade temporária da munição RIP. Nossa, que sorte né, veio uma pessoa aqui e quando ele descarregou eu vi uma munição, esse aqui ó. Eu falei, nossa rapaz, você tem essa munição? Eu disse, tem, me arranja, eu disse, não. Puxa vida. Bom, Takuya eu vou quebrar o galho, seu galho. Eu vou te dar só um para você fazer um vídeo e testar, porque até o cara estava curioso. Então, eu vou utilizar essa munição na massa balística para ver se realmente é boa. Depois, a munição Gold, mais P, mais da CBC, ponta de 85 grãs. E eu vejo muita gente utilizar Silver Point, mais P. Vamos ver a eficácia de cavidade temporária. Entendeu? Três munições diferentes. Então, vamos lá. Pista quente. Primeiro, ali no cantinho ali. É, munição Silver Point, ok? 95 grãs. Pista quente, uma cavidade razoável, né? Dá para ver se ficar aqui. Agora, munição Gold, CBC. Pista quente no meio. Já foi bem melhor. Agora, agora, a RIP. É a munição mais esperada aí. Poxa, eu só tenho esse. Eu acho que eu vou fazer um furo e eu vou guardar. Brincadeira. Pena que só tem esse. Então, vamos lá. Vamos ver o resultado. Pista quente. Caramba. Vamos lá. Interessante. Interessante. Olha só que coisa interessante. RIP. Gold. Silver Point. A RIP é comercializada como uma munição ideal para a defesa pessoal. Apesar disso, alguns dizem que essa munição não seria a mais adequada para essa tarefa, alegando que ela não tem um bom poder de incapacitação imediata do agressor. Fato é que essa é uma das munições mais letais já feitas para uma arma individual, devido ao altíssimo dano que a fragmentação causa dentro do corpo do alvo. Rafael Luiz, essa munição RIP não presta. Nossa, deve ser bastante especialista. Será que estudaram a fundo isso? Ou pegaram só na mídia, internet? Será que o tiro que foi dado foi em locais letais? Se a munição RIP não presta, se ele bate aqui, ele se fragmenta em vários pedaços, atingindo vários órgãos e tal, não é suficiente. Então quer dizer que suficiente a munição comum, que faz só um furinho. Bom, estamos chegando ao fim de mais um vídeo. Eu espero que você tenha gostado. Não se esqueça de deixar o seu gostei, se inscrever caso não seja inscrito. Então muito obrigado a você que assistiu, e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho